Aí pessoal, aqui o Geraldo Cavalcante Sexta-feira, dia 12 de maio de 2023 aqui em Campo Grande Dá uma paradinha, indo pro trabalho agora de manhã Olha aqui as... Bom, aí pessoal, Geraldo Cavalcante Olha as lindas araras, canindé Canta aí, arara Canta pra mim, vai Arara, canindé, Campo Grande Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal Olha aí, região do Parque dos Poderes Olha aí, arara, dá um show, vai Site A Voz do MS Insclica, dá um like Um joinha Clique em inscrever-se Compartilha, deixa um comentário aí Fala a cidade que você tá assistindo a essas lindas capivoras Essas lindas araras Olha aqui Clique em inscrever-se Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau